Vocês gostaram bastante do último vídeo que nós fizemos testando aí o My Summer Car Mobile. E por sugestão de vocês, hoje vamos testar aqui o My Summer Car Multiplayer no Roblox. Segundo vocês aí, é uma versão melhorada. Será que é mesmo? Eu estou vivendo a vida de um milionário. Só que não, não é na vida real. One State RP, o melhor jogo de roleplay para celular. Nesse jogo aqui você realmente vive uma vida, podendo sair aí de pobre a milionário. Mas tem que trabalhar duro. Compre casas, carros, quem sabe aí, empresas. Decida o futuro do seu personagem. Seja conhecido. Respeitado. Eu mesmo comprei esse lindo carro e customizei conforme o meu gosto. Se for aí pra falar de casas, eu comprei. Só que eu não paguei os impostos. E o banco tomou. Hoje, eu sou um sem teto. Existem aí vários trabalhos disponíveis, tá? Desde entregador de mercadorias, A policial. O jogo é extremamente dinâmico e recheado de eventos. Aqui, ó, está um dos eventos que eu participei de invasão à base militar. Eu morri. Cada sessão aí suporta até 500 players. A amizade aí é o que você mais irá fazer. E caso você não se encaixe aí nas profissões comuns, basta dirigir-se aí aos subúrbios da cidade. Você pode muito bem se aliar a uma gangue e ganhar uns ouros, meu parceiro. Você decide o seu futuro. O jogo está disponível tanto para Android quanto para iOS. Baixe agora mesmo e vem jogar comigo. Eu acho que eu tô numa rave aqui e não sabia, cara. O que é isso, Juninho? Estou apaixonado nesse interruptor, cara. Cara, me deixa. Aperta o botão aqui pra você ver, cara. Aperta essa emoçãozinha aqui pra você ver. Caraca, é contagiante, hein, Juninho? Meu Deus do céu, mano. Cara, ó, eu não sei se você já jogou mais Summer Car, Não, cara. Ô, Juninho, a casa aqui, pelo menos, ó, é extremamente parecida. Ó, tem um closet aqui. Não dá pra abrir o armário aqui? O armário não dá, mas dá pra acender a luz aí que você gosta, ó. Cara, essa luz aqui é um sol, não é um... Vamos ver o que... Nossa, o FPS tá até caindo aqui. Apaga essa luz aí, mano. Meu Deus, filho. Você é louco, ó. Apagou a luz, foi em mil FPS aqui, meu Deus do céu. Aqui é a cozinha, tem o fogãozinho, ó. Tá, o que vai ter de comida hoje? É, eu acho que nada, cara. Vamos ver aqui, ó. O que é que dá pra fazer? Aqui tem... Ó, Juninho, se liga. Cara, tem uma máquina de lavar, cara. Dá pra ligar a máquina aqui? Eu acho que não, ó. Aqui tem o chuveiro. E aqui do lado, meu parceiro, tem uma sauna, tá? Beleza. Peraí, gruda de novo na parede aí. Olha isso, dá licença aí. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, beleza, mano. O cara toma banho escalando o chuveiro aí, você é louco. É louco. E ao abrir essa porta... Nossa, que isso! É assim que eu gosto, cara. Sem nada, ó. Não tem nada, cara. Sem nada, né, ó. Parabéns, cara. Isso daí é o que eu amo também, ó. Juninho, é o seguinte. Ó, a sua missão nesse momento. Coloque as rodas, cara. Beleza, cara. Eu vou tentar colocar os assentos aqui. Será que dá? Aí, coloquei os assentos. Será que já dá pra colocar as portas? Peraí. Portas, porta-mala, ó. A tampa do porta-mala. Porta esquerda. Peraí que vem a roda. Porta esquerda. Ah, tá. Porta direita. Entendi, entendi. Tampa do porta-mala, aí. Tá pedindo painel. Você pegou o painel? Não. Pega aí, ó. Pega aí esses medidores aí. Coluna de direção, ó. Eu vou colocar o painel e você coloca os medidores. Será que já vai funcionar, cara? Eu tô preocupado agora. Cara, só que não tem o motor, ó. Coloca aí, Juninho, os medidores aí, beleza? Ok. Ó o rádio, ó. Tá faltando o rádio, cara. Pega lá, pega lá. Deve tá lá em cima. Por que que eu não consigo colocar a coluna de direção? Meu Deus do céu. Beleza, cara. Peraí. Eu acho que isso aqui vai ter que ser por último, viu, Fih? Cara. Ai, o rádio aqui em cima, ó. Cadê o rádio? Cadê o rádio? Aqui, animal. No segundo andar. No terceiro andar, ó. Aí, achei. Aí. Cara, eu peguei o rádio e uma bomba d'água, beleza? Bomba d'água? Beleza, cara. Beleza, Juninho. Calma aí. Pra que que... Coluna de direção. Agora ele tá deixando eu colocar, ó. O volante, Juninho. Pega o volante lá. É que faltou o rádio, né, cara? Tem que colocar... É, é claro, né? Você tem que colocar o rádio pra poder instalar a direção do carro, ó. Peguei o volante. Pegou o volante. Ó, aqui, ó. Peguei. Beleza, volante. Acho que tá a vara de engrenagem. Vara de engrenagem? É. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. É pra poder instalar... Ah, é o câmbio, ó. É, parece um desentupidor, né? Aí, ó. E o freio de mão agora. Beleza. De mão. Juninho, eu acho que agora já dá pra fazer a montagem do motor, ó. A gente começa aqui, ó. Cara, eu não gosto muito de montar o motor, cara, porque da última vez, cara, a gente não montou legal, né? Aqui, ó. Pera aí, deixa eu pegar o bloco. Dá licença. Cara, isso é o bloco? Ô, cara, mas deixa eu pegar, você tá pegando junto. Cara, não tem nada, cara. Eu acho que tá meio lagado. Ó, pra gente começar a montagem, Juninho, aqui, ó. Junta do cabeçote. É a primeira coisa que precisa colocar. Aí. Agora tem que colocar todos os pistões aí, ó. Cara, isso aqui tá mais parecendo com um saleiro. Parece uma taça, né, ó. É, mano. É, mas você tá bagunçando tudo, Juninho. Mano, cadê o outro pistão? Cara, olha aqui, mano. Ô, animal, esse daí você tem que colocar... Você tem que colocar no inventário, mano. Carabelo. Ah, mano, o cara tá bugando tudo o jogo, véi. Cara, não dá pra pegar isso aqui, eu quero pegar. Mas é que você tá tentando pegar a mesma coisa. Ah, véi, não tá dando. Isso daqui não vai dar certo, cara. Cara, já não tá dando certo, cara. Não é que não vai dar certo. Meu Deus, ó. Deixa eu ver se consigo... Aí, ó. Cara, eu vou pegar. Pra ver como que monta esse motor, cara. Juninho, ó. Eu tenho uma dica aqui pra gente conseguir montar. Hã. Fica longe. Beleza, cara. Beleza, cara. Fica longe, ó. Número 6, pistão 2. Pistão 3, tá no 5. Cara, eu vou tirar as peças, então. Meu Deus do céu, velho. Cabeça do cilindro, Juninho. Cabeça do cilindro? Ué. É. Ué, que parada é essa aí? Aqui, ó. Peguei. Aqui, ó. Rolamento principal. Nossa, cara. Eixo do balancinho. Meu Deus do céu. Cadê o eixo do balancinho, Juninho? Achei esse aqui, ó. Acho que esse aqui de cima, não é, ó. Isso. Peguei. Rolamento principal. Agora, ó. Capa do rocker. O bonezão aqui azul, ó. Lá na esquerda. Ali em cima, ó. Isso. Esse daqui, ó. Aí, coloca aí onde tá pedindo. Deixa eu ver. Aí, vai lá. O negócio parecia uma pasta, cara. Aí coloca, ó. Ah, não, velho. Eu não acredito que eu abri o catálogo. Beleza, cara. Eu acho que você vai ter que continuar aí que eu vou ter que reiniciar porque tá bugado, beleza? O pai tá de volta. O filtro de ar tá comigo, fi. Beleza. Aí. Vira brequim, Juninho. Vira brequim é esse aqui, ó. Vira brequim. Mas esse vira brequim é reto? Rolamento, ó. Rolamento principal. Aqui, ó. Esse. Um aqui. Pera aí. É um, ó. Rolamento principal. Um rolamento principal. Dois. Tô aqui, ó. Aí, coloca aí o dois. Instalei o três. Panela de óleo. Panela de óleo. Eu acho que é essa daqui, não é? Aqui, ó. Já peguei, eu tô indo mais rápido que você, mano. Deixa eu ver. Placa do motor, ó. Aquela parte de metal aqui, ó. Na prateleira. Pera aí. Bomba de água. E aqui tem a polia do virar brequim. Mano, é muito completo, Juninho. Que isso, velho? Pera aí. Cobertura de tempo? Polia do virar brequim. Tá comigo, tá comigo. Bomba de água. Bomba de água tá aqui. Eu tentei colocar lá no painel do carro, não era. Polia. Aí, ó. Coloca, polia. Aí, poucas. Agora... Ah, Juninho. Temos um pequeno problema. O quê? Tá pedindo as velas, cara. E tá falando aqui que a gente só consegue comprar na loja. Ou seja... Beniza, mano. Ou seja... Vamos viajar, ó. Monta aí, meu parceiro. Cara, eu tô com medo de montar dessa geringonça aqui, cara. Vou tentar montar aí pra ver. Pera aí. Só sobe em cima. Aí, 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 ó. Ah, não tá dando pra você sentar. Eu acho que essa moto só cabe uma pessoa. Calma aí, ó. Pera aí, pera aí. Eu vou... Eu tenho uma ideia, tenho uma ideia, tenho uma ideia. Qual que é? Parou, ó. Quer ver, ó. Eu vou do guidão. Como assim, velho? Você vai cair, mano. Vai, pode ir. Meu Deus, velho. É... Ah, mano. O que que você fez aqui, Juninho? Beleza, mano. Pera aí, pera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Fica aí esperando. Entra aí, Juninho. Consegui a vanzinha do tio aí pra nós, ó. Olha a vanzinha. Mano, é igualzinha, galera. Subiu? Tá no P. Beleza, ó. Engatei. Cara, qual é a alavanca dessa Kombi aqui? É a vanzinha, meu parceiro, ó. A vanzinha parece aquelas vanzinhas do Churros, né? Que passam aqui na rua, né? Parece. Parece e você sabe que a gente sempre compra, né, cara? Eu sei, cara. Juninho, galera, toda vez, ó o Churros, ó o carro do Churros, né? Parece aquelas crianças lá. Sai correndo bem na rua, você é louco. Tipo assim, o Juninho já tem uns 40 anos, né, Juninho? Beleza, cara. 40 anos. Bem... 40 anos com cabelo. Como? Tá bom, cara. Você não tem 40 anos. Só que se você quiser, eu posso revelar seu nome verdadeiro pra galera aí. Não pode não, cara. Segredo. Segredo. Beleza. Ah, Juninho, é o tiozão do morango, ó. Será que dá pra trabalhar? Será que ele vende vela aqui? Tiozão. Aqui, ó. Ô, Juninho, faz o seguinte, ó. Clica duas vezes na caixa de morango. Vê se vai uns morangos aí pro seu inventário. Aqui, ó. Já foi. Tá. Tem caixa vazia. Aqui, ó. Aqui, ó. Me segue. Nossa, tem hora que ele corre no shift, tem hora que não, ó. Recolher. Tenta encher essas caixas aí, ó. Caixa de morango. Caixa cheia. Beleza, eu já enchi uma. Também enchi uma, ó. Ó, se você notar lá no canto direito, nós temos 3 mil de grana cada um. Aí, enchi as duas. Deixa eu voltar lá pra ver se dá pra vender. Você achou que você ia pegar morango pra comer, né? É, mano. Eu trouxe pra trabalhar aqui, você é louco, mano. Aqui, ó. Pega a caixa na mão. Vender. 200 dólar. Aí, ó. Cada caixa aí a gente ganhou sem conta, fi. Tenta vender aí. Cara, o meu não deu pra vender, não. Você tem que tacar com a caixa na mão. Você tem que segurar. Aperta e segura. Aí, ó. Não foi. Tá bugado. Como que não foi, anima? Mas você encheu a caixa, cara. Tá na metade. Ah, tá. Ah, mano. Tinha que ser meu irmão. Ah, ó lá. Aê, moleque. Aê. Você pegou três caixas? É, cara. Ô, mano. Eu falei pra você pegar duas, cara. É que eu sou guloso. Aí não vai ter como a gente continuar sendo irmão, beleza? Exatamente. Mano, essa vanzinha aqui tá perigosa, fi. E ela só sai com o giro alto, Juninho. Eu acho que você tá bugando a... Peraí, ó. Eu acho que você tá bugando a van. Por que que ela não quer ir, mano? Ué, peraí, mano. Vai! Juninho, olha aqui quem tá aqui, fi. Quem que tá aqui? Esse daqui é o cara da cabana lá, ó. Ele tem esse carro todo enferrujado. Juque. Vamos levar o carro desse. Meu Deus. Esse cara aí, Juninho, no My Summer Car, teoricamente esse cara era um porco, beleza? Beleza. É como se fosse uma lenda. Cara, ele me deu alguma coisa pra beber aqui, ó. Cara, eu acho que tinha que trazer suco pra vender pra ele, ó. Onde você tirou esse suco, mano? É, eu só tô com a garrafa de suco, beleza? Tenta vender aqui pra ele. Vamos ver, peraí, peraí. Vender. Mano, você pegou a garrafa de suco aí em cima. Ou seja, a garrafa de suco já era dele e vendeu pra ele, mano. É, cara. Aí sim, hein, mano. Aí sim, cara. Eu podia trocar essa garrafa aqui por um jogo de vela, né? Pra gente colocar... Ah, isso daí que é inteligência, ó. Sobe aí, fi. Vamos, vamos, vamos. Ó, curvinha. Beleza, tinha um carro ali parado? Tinha, cara. Ó, você percebeu que... Não parece que tá escurecendo? Tá, cara, tá escurecendo. E eu não sei acender a lanterna aqui. Ah, beleza. Deve ser ele. Peraí, luzes. Ó, luzes. É... É, eu acho que não foi. Mas tá beleza, ó. Não tem portão. Aí... Ô, Juninho, era aqui que eu queria chegar, moleque. Aí, ó. Tem um posto aqui. Quatro conto a gasolina, meu Deus. Quatro conto? Nossa. Ô, Juninho, hoje você vai conhecer um cara gente boa, beleza? Beleza, cara. Sataná. Se você aperta ele, ó. Corrente aqui. A correia do alternador. Comprei duas. E as velas. Cheguei vela aqui, ó. Peraí. É quatro, né? É, eu peguei duas. Eu peguei quatro aqui, ó. Vou comprar uma salsicha. Já comi aqui pra diminuir a minha sede. A cerveja tem em casa, ó. Ah, não. Eu comprei cerveja aqui, Juninho. Nossa, pior que minha sede tá alta ainda. Deixa eu tomar mais uma. Aí. Eu queria levar esse extintor, mas não dá. E, ó. Você pode torcer pro carro funcionar. Porque caso contrário, a gente vai precisar, viu? Ah, beleza. Eu só não tô entendendo por que que não tá acendendo a luz aqui da vanzinha, fi. Beleza. Eu peguei tudo e não paguei nada. Lógico que pagou. Descontou do seu dinheiro, animal. Agora sim, Juninho. É. Eu achei que eu tinha conseguido acender a lanterna. Eu acho que você parou embaixo num poste, beleza? É. E aí, quer uma batata? Gente, não acende! Cara. Eu aqui tentando acender o negócio e o cara comendo batata aqui do meu lado, véi. Ô, mano. Quando eu fico nervoso, eu começo a comer as coisas, cara. Beleza? Ah, tá bom. Beleza? Olha isso. A gente vai ter que voltar nesse breu do caramba agora. É, galera. Aconteceu um problema. Juninho. Cara, é? Estamos presos, cara. Não sei nem o que falar, cara. Só tá... Basicamente, ó, a vãzinha enguiçou aqui, mano. É, FD morou, ó. Meu Deus. Eu não tô sentindo minhas pernas mais. Você não tá sentindo as pernas, o pacote de batata na mão, né? É, cara. Olha lá. Você queria? Já era. Comi tudo. Nossa, mano. Beleza. Você não comeu. Você bebeu o saco de batata aí. Pelo amor de Deus, cara. Só não comi essas velas aqui porque estão muito duras. Eu acho que meus dentes não me lembram. Aqui, ó. Cinto de alternador. No caso, seria a correia, ó. Cara, tomara que seja só a vela que esteja faltando. Já colocou aí? Juninho, já. É agora, moleque. Beleza. Aqui, ó. Calma aí. Lata. Peraí. Falta bateria, né, ó. Ah, mano. Ah, você comprou? Relaxa, relaxa. Claro que eu comprei, meu filho. Uso, mano. Aqui... Capuz. No caso, é o capô, ó. Deixa eu ver se dá pra abastecer. Clique no carro que você deseja abastecer. Tá, ô, Juninho. Tenta dirigir aí, vai. Vamos ver. Teoricamente, é pro carro tá pronto. Vou dar partida, ó. Isso engata a ré. Peraí. É, eu não sei se isso é um bom sinal ou se não é. O carro não tá querendo ligar, cara. Deixa eu ver. Dá licença aí. Aqui, Juninho, ó. Combustível zero, mano. Beleza, cara. Você não falou que você ia abastecer o carro? Cara, eu falei, mas por que que essa merda aqui não tá indo? Beleza. Vai, meu filho, abastece, ó. Satsuma. Foi. Mas tem combustível aqui na lata, mano. Vê se tem alguma lata aí com você, Juninho. Não tem nada, cara. Comigo só tem vela. Ô, meu Deus do céu. E agora? Não, não empurra o carro lá pra dentro não, animal. Vai ter que ver qual que é o problema dele, né, cara. Mas é o combustível. Tá faltando combustível, ó. Meu amigo. Quantidade de combustível zero. Só que não dá pra abastecer, ó. Peraí, Juninho. Eu vou lá na cidade rapidão pra ver se eu consigo pegar. Tá na escuta, galinha? Tô, 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 tô aqui. Ó, eu vou testar aqui a vanzinha pra ver. Ó. Quantidade de combustível. 81. Peraí, cara, que eu tava comendo um... Tava comendo aqui uma pizza, beleza? Será que... Ué, mano. Eu não tô entendendo. Como que abastece essa... Essa merda, velho? Fih. Não deu, Juninho. Tentei de todo jeito, ó. Fui na cidade, comprei outro galão. E simplesmente não dá pra abastecer, ó. Tem a paradinha de combustível aqui. Só que ela em si não abre, ó. Pelo que eu vi, é só você clicar no veículo, ó. Que teoricamente já era pra ele abastecer. E não quer abastecer, cara. Beleza. Vamos ir pra fora aí, cara. Não quer abastecer. O negócio é, galera, deixem dicas. Se vocês quiserem que a gente tente novamente fazer esse carro funcionar, a gente volta, né, Juninho? Cara, eu vou continuar limpando a minha calha aqui em cima, beleza? Beleza. Mas de resto, se quiser andar nesse carro, é só na banguela. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.